Salve rapaziada, tudo bom? Como vocês estão? Tudo suaves? Dá um ligue no horário, só dá um ligue no horário, não vai dar pra ver né? Enfim, 5 da manhã, 5 e 6, e meu parça, tô aqui pra gravar um vídeo, ó vá, abrindo caixas E mano, tenho 2 mil aqui na Steam, 2 mil e duzentos e pouco, que eu vou de caixa da operação TA fragmentada Se eu comprar 100, 150, acho que dá pra comprar 150, 137, de 1,337 menos, tá faltando 3 Então vamos lá, 137, esse é o nosso número da sorte Cachorro, por que você tá pegando a caixa da operação TA fragmentada, que é a mais cara, tá 5 contos Você poderia pegar outra caixa, que é mais baratinha, abrir mais? Sim, poderia escolher uma outra caixa e abrir duzentas, né, por exemplo Mas, não tô afim, tá bom Eu quero... eu quero uma faca de esqueleto Aceito qualquer faca, a faca que vier, tô safe Mas, caso venha, né, caso eu possa escolher uma Skeleton Crimson Web, já pensou? Uma Skeleton Crimson Web Effect Pernew Uma Skeleton Fade, com um fade alto Uma Skeleton Blue Jam Vai que eu dropo aquela maior Blue Jam que ainda não foi dropada, né Vamos buscar dela Tipo, a chance é 0,00000000000000 mais que uma petisca Enfim, vamos esperar aqui chegar todas as caixas E aí, quando for começar a bagunça, eu volto com vocês Muita gente me pergunta se é possível ganhar skins de forma 100% gratuita E eu digo que sim Basta assistir a live stream do John Peter e formar seus Petersons Petersons nada mais é do que coins que você pode utilizar para comprar skins da magia na live do John A loja é recheada de skins maravilhosas Segue a caldo cachorro Além disso, você pode farmar coins 24 horas por dia Apostar seus Petersons na própria live Retirar skins por um preço justo E é por isso que eu tô dando essa caldo pra vocês, rapaziada JohnPeterTV, link na descrição Não perde essa oportunidade CSGONET, todo mundo sabe É o melhor site para vocês ganharem skins Utilizem o cupom DOG Ah, rapaziada, então Os dias se passaram e agora o cupom é DOG28 Então utilizem o cupom DOG28 Lembrando que você pode depositar por cartão de crédito Skins ou por boleto Usando o método do G2A CSGONET, link na descrição Boa sorte Utilizou meu cupom Manda aquela printzinha pra mim Lá no Instagram, fechou? Vai que recebe uma skin com um agradecimento Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Que eu acho um 1337 Mais um vídeo Abrindo caixas aqui na Valve Loucura, loucura, loucura total Loucura Eu não sei, me tá Luciano Enfim Mano, 137 caixas É o número da sorte Então vamos fazer o seguinte Vamos fazer o seguinte Se esse vídeo aqui ultrapassar Vou colocar uma meta muito alta Porque, tipo, vai ser muito caro 1 milhão de likes Eu abro 1.337 caixas Isso vai dar, tipo, uns 20 mil reais Por isso que eu coloquei essa meta de 1 milhão de likes Então vai bater mesmo Não, mas sério 137 caixas Vamos deixar um feedback muito bom Que eu posso trazer um vídeo abrindo, será? Tipo, 200, 300, 500, 200 Eu já fiz 300 nunca 500 também não Quem sabe Sem enrolação, rapaziada Escolhi aqui a caixa Da Operação Teia Fragmentada Uma caixa que ainda tá cara Tipo, tá custando em torno de 5 reais Mas é porque eu tenho um objetivo Tipo, uma Skeleton Fade, Criminth, Snap Ou Aquecimento de Aço E de preferência Blue Jam A chance 0,00001% Mas quem não arrisca não petisca Vamos começar aqui abrindo as caixas É um tipo de vídeo caro Por isso eu peço feedback pra vocês E, mano, não vou ficar comentando cada item que eu ganhar não Porque eu quero ganhar um item bom Então, mano Já é chato eu ganhar item azul Se eu ficar comentando sobre cada item que eu ganhar Aí tem que tirar isso com a minha cara Vixe, meu Deus Eu vou abrir essas primeiras 20 Na roleta mesmo Depois eu vou abrir 10 no modo rápido Que é tipo, abrindo e apertando o ESC Pra não ter a roleta, tá ligado? Pra quem é muito ansioso é melhor dessa forma E aí vai ser essa sequência 20, 10, 20, 10, 20, 10 E eu não sei quantas vezes Não tô a fim de fazer Eu vou fazer isso até o fim Tô nem aí Vamos que vamos Eu sou aquele cara Que eu já ganhei algumas facas na Valve Porém, sempre foram aquelas facas horríveis Péssimas Terríveis Tá ligado? Pelo que eu lembro Eu já ganhei duas facas Duas ou três? Duas Vanilas, né? Uma Navad e uma Estileto Já ganhei acho que duas Damasco Steel Uma Burial Forest Uma Blue Steel Tá ligado? Nunca vi uma Dopplerzinho Uma Fadezinha Ah não Já peguei uma Navad de Fade Foi a melhor coisa assim Que eu já peguei Mas eu quero mais, tá ligado? Eu quero mais E mano Pra ter mais Eu preciso arriscar mais É por isso que eu tô arriscando hoje Vamos aqui, vamos Vamos aqui, vamos E mano São 137 itens Que no final Vou pegar um bom também pra vocês Fazer um sorteio E o resto eu vou distribuir, mano Vou distribuir No meu Instagram No Twitter Vou distribuir no Twitter No Twitter, é isso mesmo Ah, Castilho Vai ficar distribuindo item De 10 centavos? Mano, se você não quer É só não ir lá no meu Twitter E mandar outro link É só não fazer isso Pronto Vai ter uns itens legais também Enfim, vamos lá Já gastamos aqui Nossas 20 primeiras caixas Vamos gastar a 20ª agora Foquinha Não Agora eu vou comprar 10 chaves E abrir tudo no modo rápido Como é o modo rápido? O modo rápido é da hora Tá ligado? O modo rápido é da hora Porque a gente faz o seguinte A gente vem aqui, abaixa A gente chave, ESC Tá ligado? E faz isso 10 vezes Aí, tipo Eu não sei os itens que eu estou ganhando Eles estão tudo indo lá pra cima Aí quando eu terminar de fazer isso daqui Nessas Abrir essas 10 caixas Dessa forma Eu subo e vejo os itens que eu ganhei A última vez que eu fiz isso Vem uma faquinha Tá ligado? Me surpreendi bastante Vai que agora Repetimos aqui a façanha Vamos ver Só merda Agora mais 20 na roleta Não sei nem se eu vou conseguir abrir A 157 Acho que vou Se patear um pouco mais Bicho Já estou vendo que vai dar merda isso daqui Já vamos para 50 caixas E até agora nada Pode ser que eu termine esse vídeo muito feliz Vai que eu ganho um item muito bom Tá ligado? Já fiz uns vídeos aí Ganhando itens No último minuto Ah não, acabei de lembrar o melhor item Que eu já ganhei abrindo caixas da Valve Foi uma classic Aquecimento de aço Com quase nada de azul no Playside Tá ligado? Foi a melhor coisa E já não foi uma coisa muito boa E foi tipo bem nas últimas caixas Mas Se você quer me deixar feliz Vai lá e me segue no Instagram Falta um controle de 2.500 seguidores Para eu bater 100 mil Ah! Enfim Falta pouco aí para eu bater 100 mil seguidores Menos de 3 mil Então me segue lá, mano Ficaria muito feliz Se eu batesse 100 mil seguidores hoje Na moral mesmo Lá eu sempre, mano Faço uns sorteios Converso com a galera Então quem puder Dá essa força Mano, não é possível que até agora Não veio um item bom, tá ligado? Não veio um item rosa Por outro lado Eu fico até contente com isso, tá ligado? Que eu não estou gastando a minha sorte Com vários itens rosas Já aconteceu isso comigo Já aconteceu de eu tipo Ficar abrindo, mano Várias caixas E tipo, pego vários itens rosas Aí eu gasto toda a minha sorte Nos itens rosas, tá ligado? Uns 10 Aí, mano Acaba não vindo faca Acaba não vindo item vermelho Então Eu não estar gastando minha sorte agora Talvez seja bom Que aí quando a sorte vem Vem daquele jeito, tá ligado? Daquele jeito Guts, Safari, Mesh, Wetter, Scar Vamos lá, vamos lá, vamos lá Gastando mal grana aqui, velho 2 mil reais, mano Mais uma aqui No modo roleta Aí abriu essa Mais 10 no modo rápido Vamos ver se a gente tem um pouco mais de sorte Autoriza Tem que dar sorte, mano 10 no modo rápido Pra dar aquela sorte E a décima Por favor, mano Uma faquinha Vai, uma faquinha só Mano Que merda, velho Que merda Que merda Mais 20 Vou até deitar aqui Pra ficar safe Eu tô ligado que não vai dar nada Tá mexendo no celular Ó, eu vi que passou um item vermelho ali Normal Se eu ficar muito focado Se eu ficar, tipo É... Muito concentrado aqui Eu vou acabar ficando nervoso, mano E tipo, isso não faz bem Tá ligado? Eu penso dessa forma Pelas minhas contas Eu já tô indo pra 80 caixas Tá ligado? E, mano São 137 Tenho um pouco mais de 50 E espero que isso seja correto nas contas E não venho nem muito famosa Por enquanto Mas bora tentar Quem não arrisca não petisca Quem petisca não arrisca E, mano Eu não tô com paciência Pra ficar fazendo o contrato depois Então eu literalmente Acho que eu vou guardar tudo Em uma caixa De Pandora Aquela Bagulho de armazenamento Isso mesmo E vou daqui 7 dias Mandar pra vocês Tá ligado? O máximo que eu conseguir De pessoas Aí é foda, mano Ou Eu vou ter que, mano Inverter aqui Tipo Abrir 20 rápidas E 10 na roleta Porque não tá dando Tá ligado? Não tá dando não Aí, ó Aí, ó Ah, mano Não é possível Eu ia falar aí, ó Pelo menos uma TechNine O caceta Agora que eu tô jogando De TechNine Eu queria muito Essa TechNine Se viesse uma Factory Resort Track Eu ia ficar feliz Porque a TechNine Tá OP pra caramba, né? Mas não Mas não Mas não Mas não Mas não Calma aí O que que tá acontecendo, mano? Dá pra abrir uma caixa Até o final Ou não vão deixar? CS caiu Tá Acho que é a Cersei 2 Que tá chegando Enfim Vamos tentar voltar aqui A abrir caixa, né? Espero que eu consiga Por enquanto nada é de bom Talvez essa queda Tenha sido algo bom pra nós, né? Vai que voltamos agora com mais sorte Porque por enquanto Nem item rosa rolou, meu irmão Então é aquilo Às vezes já foi algo pensado aqui Pra me, né? Darem um super drop Pode ser, mano Não sei Tá, agora o legal Que tá aparecendo aqui na tela Então se vier Ó, ó Já começamos Esse aqui é Factory New Me parece, hein? Parece Factory New Então assim Já começamos Daquele jeito, né? Mudou, mudou tudo Tá aparecendo na tela aqui, né? Os itens que eu estou ganhando Que é diferente Vamos tentar A esperança de aparecer uma faca aqui Opa Statue Track Rosa Toda desgastada Ah, Statue Track Ai, meu pai Ó, isso daqui é Factory New Eu tenho certeza Tô vendo aqui, ó Factory New E, mano Tá com um float bom, hein? Calma aí Pouco usada Que pariu Ô, mano Realmente Não tá pra mim Mas, ó Tá dando sorte os bagulhos agora, mano Beleza Agora 10 na roletinha Vamos que vamos Hum 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 Que rio rosa, mano Mais duas E depois, mano Mais 20 rápida Tá ligado? A 20 rápida Foi Ai Olha quem passou Mano, 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 mano Aí Eita de tiração, mano Vamos lá Eu não sei nem se eu tenho dinheiro pra comprar 20 Essa é real Acho que eu fiz contas Não corretas Acho que essa palavra As inteligentes falaram Eu fiz contas não corretas O que que eu vivi? Nem aquela que eu achei que era factoring Eu ia factoring Eu ia testar em campo Bem Eu tô ferrado, mano Ferrou Velho Fiz uma loucura aqui Que eu não deveria ter feito Bem, basicamente Eu vendi a WP A SG Que valia, tipo Menos de 100 reais E a Scout valia 16, tá ligado? Enfim Eu vendi a porra toda Pra, mano Arriscar minhas últimas fichas É, tipo É tudo ou nada agora E eu tô com Um pressentimento É que eu tô sentindo um cheiro Que vai ser nada É aí Mano Um, dois Deixa eu abrir essa prisma aqui É a única que eu tenho Só falta essa caixa Me dá muito legal, tá ligado? Nem viu o que deu Um, dois, três Isso bem Sete É o número da sorte, pelo menos Ah, é Game of Tech Nine Tá tudo bugado aqui essa val E outra dessa Deixa eu ver aqui como que tá Tá Horrível Horrível Vamos lá Faltam duas É agora ESC A última, rapaziada Ah, meu Deus do céu É, mano Vou aqui na minha lixeira E tirar aqui, ó Duas caixinhas É, mano Tem um guardado, né? Eu gastei grana comprando caixa Sendo que eu tenho um monte Guardado ali na lixeira É complicado, né? Eu sou Andando em dia azarado Eu sou burro Tava lamentando Eu tava aceitando Que eu sou azarado Pra um caramba Enfim, rapaziada São vários itens Eu vou Pra não deixar o inventário sujo Eu vou deixar tudo Numa caixa de armazenamento Depois de sete dias Quando liberar Eu vou mandar Pra pessoas aleatórias, né? Como faz pra receber Um desses itens? Você pode receber um item merda Como esse? Pode Pode ser que você abra As suas propostas de troca Enfim, vou mandar aleatório Eu não vou ficar escolhendo Eu só vou pegar os três de link E mandando Aí no comentário fixado Tem o link desse tweet aqui Que é da M4OIS No vídeo de ontem E responde esse tweet Com seu três de link Só isso E me segue também Enfim, é isso aí, rapaziada Tentei 137 No número da sorte Teria que abrir 1337 caixas Mas não tenho money pra isso Enfim, muito obrigado Pra quem encheu até o final Pra quem sofreu aí comigo Acontece E é isso aí, gente Aqui no canal Que eu achou 1337 Dois vídeos por dia Todos os dias Às 13 e 19 horas Se você gosta de conteúdo top Relacionado ao CSGO Inscreva-se Ative o sininho Passa aqui todos os dias Às 13 e 19 horas Às 13 não, perdão Às 14 14 e 19 horas Para não perder nenhum vídeo É isso aí, mano Obrigado pra quem encheu até o final Eu e o Rio Vou ficando por aqui Até o próximo vídeo No canal Caixa 1337 Falou! No canal